Música Muito bem, pode ser fim de semana, pode ser no começo de semana também. Casa das Sopas para você no Balneário Camboriú. Roda a fita aí, roda o filme aí. A sopa bem temperada, a sopa bem quentinha, fresquinha também, porque sopa velha não vem para o balcão de forma alguma. Passou o tempo, o prazo de validade. Não volta mais. Casa das Sopas fica na Avenida Brasil 1415, no Balneário Camboriú. Tem a verdura, tem a sopa, tem o arroz, tem o feijão, tem o macarrão, tem a carnezinha, muitas vezes de panela. Enfim, a comida realmente é saborosa, gostosa, apetitiva. Você não pode perder, nem você, nem a sua família. Não importa se é segunda ou se é sexta-feira, no horário da janta ou do almoço, de preferência a Casa das Sopas, no Balneário Camboriú. Olha aí, a Semana Nacional do Trânsito, que encerraria na semana passada, aqui no município de Itajaí, ela foi prorrogada pela Secretaria de Segurança, devido às cheias que atrapalharam alguns eventos e a grande procura por palestras e ações educativas. A Semana Nacional do Trânsito encerrou nesta quarta-feira, mas aqui em Itajaí, a programação foi prorrogada por mais sete dias. A Semana Nacional do Trânsito no município de Itajaí foi prorrogada devido às intempéries que tivemos, às fortes chuvas no final de semana, então deixamos de cumprir alguns compromissos, algumas coisas que já tínhamos previstos referentes à Semana Nacional do Trânsito. E devido também à grande procura da população, das escolas, das creches e principalmente também das empresas privadas, procurando estar capacitando seus motoristas, seus funcionários, como estarem transitando de forma correta e defensiva no trânsito. Nesse terminal retroportuário em Itajaí, onde passam em média 400 caminhões por dia, a Semana Nacional do Trânsito foi trazida para os funcionários. É que a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho da Empresa, conhecida como CIPAT, também contou com uma palestra sobre direção defensiva. Os funcionários do terminal foram orientados pelos agentes de trânsito de Itajaí. A gente trabalha com movimentação de material e a maioria das pessoas são motoristas, pessoas que adentram a empresa e que são colaboradores. A gente tem essa preocupação com os funcionários e quem adentra a empresa. Então a gente conciliou a Semana da Nossa CIPAT com a Semana do Trânsito. A escultura no centro da cidade, as blitz educativas e as palestras de orientação seguem até o dia 2 de outubro, quarta-feira. Eu quero perguntar, você que está em casa nesse instante, e o Lacerda aqui na bancada do programa também, se essa situação do carro, da moto, aquela destruição, chamando a atenção para o perigo do trânsito. Quando eu falo, eu sempre digo a mesma coisa para você e vou repetir. Trânsito, todos nós fazemos diariamente. Isso, você saiu de casa, está no trânsito. A pé, de bicicleta, de moto, de automóvel, de caminhão, de ônibus, aí, ó. As cenas estão aí. Então é preciso, sim, despertar dentro de cada um de nós o respeito do trânsito, a responsabilidade que nós precisamos ter. E não é barbaridades que a gente vê de vez em quando. Você fica no centro da cidade, vai para a rodovia Oswaldo Reis, vai para a rodovia Adolfo Konder, vai pela Reinaldo Chibital, saindo da cidade, entrando da cidade, no centro da periferia. Você vê, a todo momento, gente cometendo infração de trânsito. Conscientemente, ele sabe que está cometendo uma infração de trânsito. E muitas vezes recebe aquela nota máxima na sua carteira de motorista e uma multa pecuniária que dói no seu bolso, mas ele continua fazendo. O Faustão, você começou falando assim, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse. Você respondeu a pergunta para mim ou fez a pergunta? Não, de que você me chamou? Faustão, porque ele faz isso. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Você foi cruel agora. Igual o Faustão, ganha o dinheiro que ele está. Tu não fez a pergunta agora para mim? Eu estou nem pensando em dinheiro numa hora dessa, Lacerda. Então me faz a pergunta, por favor? Isso choca? Você acha que desperta o interesse, a atenção das pessoas? Ah, vou tomar mais cuidado no trânsito, vou respeitar mais o trânsito. Eu juro que não foi pelo tamanho, foi pela pergunta e resposta. Não foi pelo tamanho, não. Pode ficar tranquilo, até porque ele está emagrecendo bastante, o Faustão, viu? Eu não sei, tem hora de... Olha, com relação ao que ele perguntou, não choca não. Eu acho que chama a atenção. Chocar é diferente, né? Quando você vê a situação em loco, quando você vê um acidente, quando você vive essa situação, passando por ele, vendo as pessoas machucadas, isso choca. Eu acho que o objetivo da Codetran foi chamar a atenção para isso tudo que acontece na nossa cidade e no Brasil. O trânsito no país mata uma quantidade de pessoas considerável por ano. É algo absurdo. E Itajaí não é diferente. Nós tivemos um período aqui em Itajaí, depois que anunciaram que os radares já estariam funcionando, os radares da nossa cidade, e na realidade eles ainda passam por aferição, que houve uma diminuição considerável nos acidentes aqui na nossa cidade. Isso tem que ser levado em consideração. Muita gente reclama dos 50 km por hora dentro do município, mas nós temos que entender que se isso estiver dando o resultado que a gente espera, que é diminuir o número de acidentes no trânsito, nós temos que levar isso em consideração. Uma coisa que eu gostaria de perguntar aqui no programa também, os radares, eu me lembro, isso parou em novembro, aí falou isso em primeiro de agosto e amanhã é primeiro de outubro. Para valer realmente, quantos estão funcionando na cidade? É bom ninguém saber. Não, mas a maioria que a gente passa, Lacerda, pelo menos que eu tenho visto, é o seguinte, não funciona. E aí o motorista devagarinho, o mal educado, aquele que infringe a lei a toda hora, ele começa a perceber que o radar não está funcionando. Isso tem acontecido, eu tenho visto isso constantemente. Eu sei de um radar que está funcionando a rodovia Oswaldo Reis. Lá na descida, lá quase na divisa, lá tem um que está funcionando, tanto no sentido norte quanto no sentido sul. Mas outros eu não tenho percebido não. E isso acaba fazendo com que esses maus motoristas que temos no trânsito, infelizmente, infernizem ainda mais o problema que nós temos aí de ir e vir aqui em nossa cidade. Precisa haver, acima de tudo, respeito no trânsito, respeitar a sinalização. Eu não sou muito favorável. Tem em determinados lugares, 50 por hora está bom. Tem outros lugares, 60 por hora seria mais condizente. Mas resolver o fechar em cima de uma velocidade, ou seja, 50 km por hora. É lei? É, então vamos respeitar. E uma fábrica de artefatos de cimento pegou fogo em Itajaí. Isso aconteceu ontem pela manhã. A empresa que fica no bairro Dom Bosco começou a pegar fogo por volta das 11h30. E o incêndio só foi totalmente controlado pelos bombeiros por volta das 2h da tarde. Para conter o fogo foram utilizados 15 mil litros de água. As chamas tomaram conta da fábrica que teve, segundo os bombeiros, entre 60% e 80% da estrutura queimada. A empresa perdeu maquinários, equipamentos e materiais. A perícia, para tentar descobrir o que provocou o incêndio, vai ser realizada a partir de hoje, segunda-feira. Por sorte, ninguém se feriu. Teve um caminhão também que estava em frente, estacionado. Esse caminhão aí que aparece nas imagens, ele também foi totalmente consumido. De detalhe, um bar que tem ao lado, teve que ter a parede resfriada em função do aquecimento acima do normal. E os bombeiros, para precaver qualquer incidente, já fez o resfriamento das paredes. Será que não falta muitas vezes um pouco de prevenção, um pouco mais de cuidado? Porque a gente tem visto coisas pegar fogo aqui na região. Itajaí, navegantes, navegantes, tem uma fábrica de cordas, já pegou fogo três vezes. Eu não sei se ainda tem alguma coisa para queimar nessa fábrica de cordas. Então, muitas vezes o problema na parte elétrica, algumas gambiarras, uma instalação com alguns problemas, é verdade. Quer dizer, não é aquilo que se esperava. E muitas vezes é necessário. Você que tem uma empresa, tem uma indústria, tem um comércio, fazer uma revisão de vez em quando na tua instalação elétrica, para ver realmente se está tudo de acordo. É por isso que na hora de inaugurar um prédio, ou de dar o abitse de um prédio, o bombeiro exige tanto. Para evitar esse tipo de situação, que pegue fogo no prédio e que morra um monte de gente. Olha, e um casal de jovens morreu afogado na Praia de Cabeçudas. Isso aconteceu no sábado de manhã aqui em Itajaí. O corpo de José Bernardino de Menezes, de 22 anos, foi encontrado no sábado à noite. O de Deise Cássia de Lima, de 21 anos, continua desaparecido. Os dois foram deixados na orla da praia por um amigo, que saiu para abastecer o carro. E quando retornou ao local, não encontrou mais eles. O amigo registrou o boletim de ocorrência no início da noite de sábado. E por volta das 10 horas, o corpo de José apareceu na faixa de areia da praia. Mergulhadores seguem, no dia de hoje, percorrendo a costa à procura pelo corpo da mulher. No caso dessa menina aqui, da Deise. Nesta época do ano, ainda não há guarda-vidas nos postos de Itajaí. Detalhe-se, esse casal é da Bahia, pela informação. Não, mas eu ia dizer que o casal não deveria ser daqui, da nossa região. Porque o tempo não estava apropriado, inclusive, para a praia. No outro, uma outra semana para trás, deu aquele calorzinho. Muita gente na praia também, Balneário Camboriú, na nossa região, em virtude do calorzinho que fez até meio fora de época. Mas veja, nós estamos iniciando praticamente o mês de outubro e ainda o tempo não está apropriado para você colocar a sunga, colocar o short e o biquíni ir para a praia. Para fazer o que esse casal fez no sábado que passou agora, provavelmente, não, tivemos a confirmação de que era um casal oriundo de um outro estado e que acabou aproveitando a passagem por aqui para tomar banho. Infelizmente, os dois acabaram perdendo a vida porque nessa época do ano não tem guarda-vida dando proteção nas praias, porque o momento ainda não é o mais adequado e nós ainda não estamos em temporada de verão. Olha, pelo menos 33 pessoas morreram e 80 ficaram feridas nesse domingo após um ataque com carro-bomba lá no Paquistão. E é o terceiro atentado lá na cidade em questão em apenas sete dias. Um cenário devastador. Um ataque com carro-bomba em um mercado de Pechawar no Paquistão deixou pelo menos 33 mortos neste domingo. Mais de 80 pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu em um local de muito movimento, considerado porta de entrada para as regiões tribais, onde atuam grupos talibãs e da Al-Qaeda. As vítimas foram levadas para hospitais da região e foram atendidas em condições precárias. Este é o terceiro ataque na cidade de Pechawar em apenas sete dias. No domingo passado, duas explosões simultâneas contra uma igreja deixaram 82 pessoas mortas e desencadeou uma onda de protestos por parte da comunidade cristã no país. Os cristãos pedem mais proteção às autoridades para as minorias religiosas. Na última sexta-feira, uma bomba colocada em um ônibus que transportava funcionários do governo matou 18 pessoas. Passa de 200 pessoas. O que vai acontecer daqui a pouquinho, já já o intervalo, é que vão tentar matar alguém e não tem mais ninguém. Voltamos já. Eu espero que eu possa chegar... Eu espero que eu cheguei... Eu espero que eu cheguei... Tchau.